Um computador sem sistema operacional não funciona, ele precisa do Windows. Isso mesmo, para ter certeza que o Windows é original, confira se ele tem um manual, um CD com holograma e a etiquetinha colada no gabinete. Além disso, quando você compra ele junto com o PC novo, ele custa metade do preço, ele já vem instalado com todos os recursos funcionando e você não corre o risco de um vírus no seu computador. Então diga sempre não a pirataria, agora a gente vai conhecer um parceiro que utiliza produtos originais Microsoft.